Alberto, obrigada Ana por dar essa linda canção. Quero também homenagear, através desses grandes músicos, um dos maiores compositores do Brasil, do mundo. Na minha opinião, no princípio de nossas carreiras, trabalhamos juntos, fizemos um disco, mas nunca dividimos o palco. Hoje, pela primeira vez, vamos fazer isso, daqui a pouquinho. Mas eu escolhi uma canção dele porque, para mim, é das músicas mais bonitas do mundo. Maestro Edu Louco. Música 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 Música